Boa tarde gente, tudo bem? Vamos para a aula dessa terça-feira de matemática Peço que abram o livro de vocês na página 152 Para corrigirmos essa atividade aqui que foi passada na última aula, certo? Vamos lá A primeira questão diz assim, acompanha aí Resolva os problemas Uma revendedora comprou barra de chocolate para vender no período de Páscoa Foram compradas 25 caixas com 200 unidades cada caixa Ela precisou distribuir as barras entre 10 prateleiras da loja Quantas barras foram colocadas em cada prateleira? É o seguinte, temos duas continhas aí, certo? Temos duas Vamos precisar fazer duas contas aí, como vocês estão vendo aqui Primeiro eu tenho que saber quantas barras de chocolate tem ao todo Ele disse que tem 25 caixas e cada caixa tem 200 Então eu vou ter que fazer o que? Qual é a operação que eu vou usar? Se tem 25 caixas de chocolate, cada um tem 200 Então eu vou somar 200 mais 200 mais 200, 25 vezes Só que tem a multiplicação, né? Que é mais prática, que é a soma de parcelas iguais Que eu posso multiplicar 25 vezes 200 Que vai dar o mesmo resultado, certo? Então multiplicando 25 vezes 200 Para saber quantas barras de chocolate tem ao todo Vamos ter 5 vezes 0, 0 5 vezes 0, 0 5 vezes 2, 10, está aqui 2 vezes 0, 0 2 vezes 0, 0 2 vezes 2, 4 Passa a barrinha, né? Sinalzinho de mais aqui, ó Baixa 0, 0 mais 0, 0 0 mais 0, 0 1 mais 4, 5 Então a gente tem 5 mil barras de chocolate ao todo, beleza? Ah, e essas 5 mil barras de chocolate foram divididas em quê? Em 10 prateleiras Então 5 mil barras de chocolate dividido por 10 Isso é uma quantidade de prateleiras, certo? Pessoal, divisão eu posso cortar aqui, ó Posso cortar o zero aqui do divisor com um zero no dividendo A gente viu isso nas aulas anteriores, certo? Posso cortar um zero aqui e um zero aqui, ó Vai ficar 500 dividido para 1 Quanto é 500 dividido para 1? 500, certo? 500 vezes 1, 500 500 menos 500, 0 Beleza? Então, quantas barras foram colocadas em cada prateleira? 500 barras de chocolate Tá? O quociente aqui sempre vai ser a resposta, ó Quociente Esse número que fica debaixo do Lzinho aqui, ó Beleza Continuando Segunda questão Relacione a divisão com o seu quociente É 880 dividido para 10 Pessoal, aqui não precisa efetuar cálculo Aqui não precisa fazer nada A única coisa que a gente tem que fazer, ó É cortar os zeros Porque tem zero aqui e tem zero lá, ó Então, corta esse zero aqui do 10 Com esse zero aqui do 880 Aí vai ficar o quê? Ficou 88 dividido para 1 Que é 88 Cadê 88? Tá aqui, ó Letra A Coloca a letra A aí no 88 9000 dividido para 1000 Pessoal, ó Tem três zeros aqui E tem três zeros aqui Então, corta três de um lado e três do outro Vai ficar 9 dividido para 1 Que é igual a 9 Cadê o 9? Tá aqui Coloca a letra B no 9 3500 dividido para 10, ó Eu posso cortar esse zerinho do 10 Com um zero lá do 3500 E aí fica 350 dividido para 1 Procura o 350 e coloca a letra C 9300 dividido para 10 Posso cortar o zero do 10 E um zero do 9300 E aí vai ficar 930 dividido para 1 Que é 930 Procura o 930 e coloca a letra D 65000 dividido para 100 Posso cortar esses dois zeros aqui do 100 Com dois zeros do 65000 E aí vai ficar 650 dividido para 1 Procura o 650 Coloca a letra E de escada Terceira questão Efetuar mentalmente as divisões Ó, 50 dividido para 10 Isso aqui não precisa fazer cálculo Não precisa ir na calculadora Só corta um zero aqui Um zero aqui, ó 5 dividido para 1, 5 Corta dois zeros aqui Corta dois zeros ali 5 dividido para 1, 5 5000 dividido para 1000 Corta três zeros aqui, ó Corta três zeros aqui 5 dividido para 1, 5 60 dividido para 2, pessoal, ó 60 dividido para 2 é metade de 60 Que é 30, certo? 620 dividido para 20 Corta um zero aqui do 20 Corta um zero do 600 Ficou 60 dividido para 2 novamente, ó Que é 30 Também 6.000 dividido para 200 Corta dois zeros aqui Corta dois zeros aqui 60 dividido para 2 30 Também 65.000 dividido para 100 Corta dois zeros aqui, ó E dois zeros aqui 650 dividido para 1 650 65.000 dividido para 1000 Corta três zeros aqui do 1000 E três zeros aqui do 65.000 Ficou 65 dividido para 1 65 65.000 dividido para 10 Corta um zero aqui Ficou 6.500 dividido para 1 Que é igual a 6.500 E para encerrar aqui a quarta questão Ache o valor e coloque-o no quadro Certo Letra A Qual o número que dividido por 10 é igual a 8? Aqui está respondido, certo? É 80 Mas por que é 80? Aqui eu vou usar a operação inversa, pessoal Para eu descobrir quem é esse termo desconhecido Eu vou ter que multiplicar isso aqui Quem é a operação inversa da divisão? É a multiplicação, né? Então eu vou ter que multiplicar 8 vezes 10 Ou vice-versa, ou 10 vezes 8 E o restado vai ser 80 Coloca aqui 10.000 dividido para que número? Vai dar 10 É só dividir Nesse caso aqui é só dividir 10 por 10.000 por 10 Beleza? Corta um zerinho aqui Um zerinho aqui, ó Aí fica 1.000 dividido para 1 Que é igual a 1.000 Está aqui Beleza? 450 dividido para que número? É igual a 10 Mesma coisa Divide 450 por 45 E aí eu vou ter o divisor Certo? Nós vimos lá nas aulas anteriores Muito, muito tempo atrás A gente viu que quando o termo desconhecido é o dividendo Eu vou multiplicar O divisor vezes o quociente Quando o termo desconhecido é o divisor Eu vou dividir Eu vou dividir Não vou multiplicar Não vou usar a operação inversa Vou dividir o dividendo pelo quociente Certo? Foi o que aconteceu aqui, ó 450 dividido para 45, ó Vai dar o que? 10 Beleza? Aqui, ó O termo desconhecido aqui é o dividendo Então, para eu descobrir qual é esse número Eu tenho que multiplicar, ó Cossiente vezes o divisor Ou divisor vezes o quociente Vezes o inverso 1.000 vezes 55, ó Pessoal Esse 55 eu só preciso multiplicar por 1, tá? 55 vezes 1 é quanto? 55 Aí esses três zerinhos aqui, ó Eu só acrescento aqui no final Beleza? 55.000 Está aí, ó 65.000 dividido por que número é igual a 65? É só dividir 65.000 por 65, ó Nesse caso aqui a gente quer saber quem é o divisor Então, divide esse por esse É... 65 dividido por 65 é 1 Coloca 1 E esses três zerinhos aqui, ó Só acrescenta Pá, pá, pá Mil Ok? 700 dividido por que número é igual a 1? É só dividir aqui, ó Como o termo desconhecido é o divisor O segundo número Eu vou ter que dividir 700 por 1 Tá? 700 por 1 é o que? 700 Certo? Então, galera Essa foi a nossa aula de hoje Só essa correção aqui Dessa atividade Tinha na página 152 Amanhã retornaremos com o conteúdo De expressões numéricas Envolvendo as quatro operações Beleza? Então, é isso Fiquem com Deus Até a próxima Qualquer dúvida Tô aqui Tinha na página 152 E aí Tinha na página 152 Eu tô aqui Vem ver Amém.